A Agência de Controlo de Alimentos e Drogas da Indonésia vai disponibilizar os equipamentos para testar qualidade de alimentos à IFESA. O Inspetor-Geral da IFESA IP, Ernesto Monteiro, disse que a Agência de Controlo de Alimentos e Drogas da Indonésia vai apoiar Timor-Leste com equipamentos para testar qualidade de alimentos. Ernesto Monteiro salientou que a IFESA tem um laboratório em Tibar, mas está falta de equipamentos. Desta forma, as amostras dos produtos devem ser enviadas para o Laboratório Nacional do Ministério da Saúde ou para a Indonésia a fim de serem analisadas no Laboratório da Agência de Controlo de Alimentos e Drogas em Kupão. Recorda-se que o Ministério da Saúde enviou em abril para a Indonésia uma amostra do óleo da marca Sinfone para testar a qualidade do produto por suspeitar de ser prejudicado à saúde pública. Álbito Alves, Miguel da Costa, RTTL A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e a canal RTTL, ranejando o botão de notificação. For comentário, na fara e tuta, na mídia social Siraceluk. Obrigado. 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 Obrigado.